Salve a banda, salve Exu e Vivexu, salve o diabo e nada mais, aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Vamos dar continuidade, falando de quem banda e hoje eu vou aproveitar para dar palco para um palhaço, porque palhaço gosta de palco, então vamos dar um pouquinho, alguns minutos de palco para palhaço. Aproveitando, peço a benção aos meus mais velhos, e se alguns dos mais velhos assistirem esse vídeo, se puder falar, comentar, se eu tiver errado, estou aqui para baixar a cabeça e aprender, mas quem acompanha os meus vídeos, procuro sempre elucidar, trazer um pouco de conhecimento, agregar conhecimento, sem querer ser mais alguma coisa, sabe, mais do que as pessoas. O meu jeito é assim, eu sou assim em casa, no dia a dia, sou assim no terreiro, eu sou assim, não tem personagem aqui, não tem personagem aqui, não estou brincando de ser um personagem, não visto um personagem, não visto um personagem, eu sou assim, salve o enviado, quem conhece de fundamento sabe do que eu estou falando. Vamos lá, sabemos que Quimbanda é um culto brasileiro, nasceu aqui, se desenvolveu aqui, sabemos que lá na África não existe culto a trancar rua, a Maria Mulambo, a nenhuma, a nenhum dos nossos compadres e comadres, mas a questão é o seguinte, temos o entendimento e o estudo, pelo menos dentro da, do nosso chão de Quimbanda, da nossa tradição de Quimbanda, que Quimbanda, que Quimbanda com K ou com Q, não importa, é somente a questão da pronúncia e da escrita, e que o significado é feiticeiro, curanteiro, porque quem é Quimbanda de verdade sabe que Quimbanda não é somente o culto aos dos compadres e comadres, vai além disso tudo, todo mundo sabe que um Quimbanda, ele aprende a lidar e a trabalhar com as ervas, trabalhar com as raízes, os pós, preparar um remédio para uma determinada cura usando raízes, sabemos também que o Quimbanda, como o palhaço disse que, que como a gente usa Quimbanda com K no nosso templo, está errado, é lógico que sabemos que o Quimbanda lá da África, o que dá do povo Bantu, era o feiticeiro, curandeiro, ali da comunidade, e que os ancestrais deles não tem nada a ver com os nossos, porque não tem culto a Tranca Rua lá na África, sabemos disso, mas não é porque eu escrevo Quimbanda com K, eu uso Quimbanda com K no nosso templo, que eu desmereço quem escreve com Q, para mim tanto faz, eu vejo e entendo o mesmo significado, o importante é o real fundamento, é se aquele sacerdote, aquele mestre realmente foi iniciado, se o Exu dele nasceu na frente de outro Exu, se a faca veio de outra faca, se tem raiz, se realmente tem raiz, tem tradição, se eu tiver errado, que meus mais velhos me corrigem, Estou aqui para aprender, não sou o dono da verdade, o intuito dos vídeos do canal, é apenas levar um pouco de conhecimento no meio de tantas coisas erradas, não sou o charatão, não estou aqui querendo roubar dinheiro, catar dinheiro de ninguém, já estou um bom tempo trabalhando, e tem aqueles que falam por mim, depois eu vou colocar tudo aqui, pessoas que falam por mim, ao contrário desses desocupados, eu tenho um terreiro, aonde sou o zelador, e aonde existe uma egrégora por trás, que realmente são os donos desse chão, sou apenas um zelador, um porta-voz, no meio de tanta coisa errada, o intuito é sempre levar um pouquinho de entendimento, de conhecimento, procuro sempre me esforçar para fazer, para poder chegar mais perto da verdade, porque nenhum de nós somos os donos da verdade, sabemos que cada tradição, cada vertente, tem os seus próprios fundamentos, a sua forma de fazer as coisas, seus próprios entendimentos, e quem sou eu? É lógico, tem coisas que em nenhuma que manda é aceitável, como iniciar um uma pessoa e cortar na cabeça, porque a cabeça pertence às divindades, entendemos que Exu é as mãos e os pés, mas o palhaço ao qual eu estou dando um pouquinho, alguns minutos de palco, não tinha o que falar, então ele veio querendo dizer que eu não sou iniciado em nada, simplesmente por causa do K, do Kibana com K, e por eu falar motumbaxé, sendo que a saudação, eu poderia simplesmente, como eu comecei esse vídeo falando salve a banda, porque sabemos que temos que ter o entendimento das influências, da influência africana, como da pagelância dos nossos índios e também como da magia europeia, porque se for assim, então, não podemos chamar os nossos compadres e comadres de Exu, é um título dado a eles, Exu, sabemos que Exu, independente da forma que é escrita, sabemos que Exu é uma divindade do povo yorubá, mas foi dado esse título aos nossos compadres, como Laroyer, Também temos que parar de saudar os compadres com o Laroyer, Mojubá, temos que parar, temos que entender que temos influências, até o próprio o povo, a nação brasileira, sabemos que é uma mistura de raças, ou não é, ou eu tô louco, existe influências, existe influência, o que eu não posso fazer é dizer que minha quimbanda é a quimbanda da África, que não é, porque sabemos que nossos ancestrais é daqui, Exu, rei da sede de cruzilhadas, seu trancarrua, é daqui, seus sete facadas, é daqui, Maria maria padilha, Maria maria mulambo, temos que entender, temos que compreender as influências, e separar as coisas, agora o que não pode, o que realmente não pode, é a autoiniciação, a sua faca, até que vim de outra faca, hoje, hoje eu cuido de um terreiro, de um templo, não comecei ontem, tive uma trajetória, e todos que estão debaixo da minha mão, estão prosperando, estão tendo caminho, e eu não autoiniciei, eu tenho um mestre, mas eu vou deixar o link do meu mestre aqui, talvez o palhaço possa ir lá e bater um papo com o meu mestre, perguntar quem é o mestre dele, qual é a tradição, é assim que fazemos, e desde o começo, meus ancestrais, me ensinou a caminhar corretamente, sem cortar, sem procurar atalhos, a cada dia nasce um desafeto, já tem desafetos aí, dobrando a esquina, só mais um desafeto, só mais um desafeto, não importa, não importa, porque eu sei, eu sei quem eu carrego, eu sei quem são meus ancestrais, desde o começo, tanto eu, quanto a minha esposa, procuramos seguir tudo que os nossos ancestrais nos direcionou, sem correr atrás, sem procurar atalho, como esses palhaços, mas está aí, se queria palco, está aí o palco, não preciso, de frente de, de alguns, que não sabe nem dizer, realmente, qual a tradição que foi iniciado, qual a vertente que foi iniciada, quem é o vosso mestre, quem, qual é a sua raiz, eu tenho raiz, ele vai passar tudo aqui, e vou deixar o link também, sendo que muitos dos mais velhos conhecem o meu mestre, conhecem o mestre do meu mestre, e assim por diante, e sabem do nosso trabalho, sabem que quando eu venho aqui para falar alguma coisa, eu procuro falar as coisas corretas, mesmo sabendo que cada tradição, como eu disse, ou cada vertente, tem o seu modo de ver as coisas, tem seus fundamentos, tem a sua forma de cultuar, mas é isso, é isso, quando tiver que falar algo, ou ir no como é um desocupado, quando tiver que encher a linguiça no canal das pessoas, procure estudar, procure argumentos, argumentos corretos, não falácias, falácias todo mundo, qualquer um pode falar, ideologias, filosofias, não, tem que realmente ter fundamento, eu sigo uma tradição que está aí muito, muito antes de eu nascer, não é a invenção da minha cabeça, eu não auto me iniciei, mais uma vez repetindo, a minha tradição não é inventada, tem hierarquia, tem os meus mais velhos para falar por mim, é isso, opa, me aclamentando, eu sei quem quem é você, por mais que use aí um fake, né, diz que é eu que tem vários fakes, não sei quantos fakes para falar para mim, não, vou mostrar, vou mostrar todos no terreiro, vou mostrar o terreiro também, porque eu não sou desocupado, ao contrário de você, um fake, mas aqui tem diabo e eu sei quem é você, eu sei quem é você, se acha que aqui não tem fundamento, ou se as coisas que eu estou falando estão ferindo o seu ego, tenta me derrubar, tenta, só isso, um forte e leal abraço a todos, meu saravá fraterno, salve a banda, seja a banda com Q ou com K, salve a que banda, salve nossos ancestrais e salve o diabo e nada mais, e se falar por que eu falo diabo? Não me importa, eu sei o por que se aqui o Exu fala que ele é diabo, então ele é diabo, simples, simples assim, harm que t que que him à ��